Eu queria só comunicar ao senador Reguque e aos líderes partidários que há um insistente pedido para que essa matéria seja apreciada apenas no dia 30, porque há uma tentativa de acordo a uma negociação posta e de nada adianta no parlamento se nós ousarmos apreciarmos uma matéria com a rapidez que muitas vezes todos lhe recomendam, mas possa submetê-la a uma restrição do poder executivo do governo federal. Então, vamos marcar, incluir essa matéria na pauta no dia 30. Dia 30, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um registro. Esse tema tem sido bastante debatido, pelo menos por mim e alguns senadores e senadoras aqui, com o funcionalismo do Judiciário Federal, e eu tenho levado sistematicamente esse tema aos ministros da área econômica. Eu estou, desde o início, trabalhando forte para se buscar uma proposta. E, Sr. Presidente, eu queria deixar claro que o ministro Nelson Barbosa está trabalhando numa proposta que não passa só pelo Judiciário, que passa também, que passa também, Sr. Presidente, pelos servidores públicos, mas em função da defasagem salarial do Judiciário, a proposta do Ministério do Planejamento é adequar todas as carreiras do funcionalismo público e tratar, e, Sr. Presidente, e tratar o Judiciário considerando as especificidades e a defasagem salarial que eles apresentaram nos últimos anos. Eu queria, Sr. Presidente, eu queria só pedir um pouquinho a atenção da casa, antes que você dê a palavra ao senador David Guilherme de Lira. Nós fizemos um esforço muito grande e votamos essa matéria há exatos nove anos. Nove anos. O Senado teve um protagonismo enorme com relação a isso. Então, vamos pautar para o dia 30. Nós não... Eu queria, eu queria agradecer, eu queria agradecer muito a presença de todos, eu queria agradecer muito a presença de todos. O regimento pede para que os senhores e as senhoras se mantenham em silêncio, e desde já eu reafirmo a decisão da decisão de pautar a apreciação dessa matéria para o dia 30. Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhor Presidente. Senhor Presidente para a ordem, Senhor Presidente. Senhor Presidente. Senador Ministério Lindo, Senador Ronaldo Carlos Carlos. Presidente. Presidente, dívida, dívida que é apenas a negociação da apreciação do governo, sobre o líder do governo. É exatamente. Para falar com o Boa Saleta, a gente tem o único que está pagando ali.